O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente foi criado pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, visando receber doações previstas pelo Imposto de Renda da Pessoa Física. Aqui em Três Lagoas, cinco entidades estão aptas a receber a verba. Como você pode ajudar? Quem explica agora é o Israel Espíndola. Ajudar instituições que prestam assistência social à criança e ao adolescente, debitando diretamente do Imposto de Renda da Pessoa Física. Foi neste intuito que foi criado o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, onde a pessoa física pode doar até 3% do imposto. Mas a opção é válida somente para quem for optante da declaração completa. A pessoa física pode doar até 3% do que ela vai pagar de imposto na apuração agora do Imposto de Renda, que nós estamos no último mês, entrando no maio, que vai ser o último mês que nós vamos poder declarar o Imposto de Renda. A pessoa física que for fazer a doação, para ela, o primeiro passo, para ela poder doar o Imposto de Renda para o CMDSA, ela tem que optar pela declaração completa, que é a declaração do Imposto de Renda, onde a pessoa é obrigada a informar os gastos delas com o médico, com a educação dos filhos, com fisioterapia. Então, esse tipo de declaração, esse consegue doar os 3% para o Imposto de Renda. Infelizmente, a pessoa que faz aquela declaração simplificada e simplesmente informa o seu informe de rendimento que teve durante o ano e o uso percentual dos 20% que a Receita usa. Só essa pessoa não pode doar, não consegue fazer a doação. Então, o requisito é optar pela declaração completa, que é essa onde coloca todas as suas receitas e despesas que você utilizou durante o ano anterior. A doação feita através do Imposto de Renda vai direto para uma conta bancária em Brasília. É a Receita Federal que faz a devolução desta verba ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. O Poder Público não tem acesso a essa verba. Aqui em Três Lagoas, cinco instituições estão aptas a utilizar desse recurso para fazer investimentos que dão assistência à criança e também ao adolescente. Informação para quem vai querer doar. Você não vai pagar mais imposto. Você vai pagar uma parte do imposto que seria para Brasília, esse dinheiro vem para o município. Então, vou te dar um exemplo de R$ 1.000. Você fechou seu Imposto de Renda, deu R$ 1.000 para pagar de imposto, que você pode dividir em até oito parcelas para você pagar esses R$ 1.000. Você pode destinar R$ 30 desses R$ 1.000 para o município de Três Lagoas, para as crianças e adolescentes. Como é feito isso? Você apresentou, usou o aplicativo da Receita Federal, vai gerar dois DARFs. Um DARF de R$ 970 e um DARF de R$ 30. Você vai recolher esse dinheiro no banco, normalmente, como você faz todos os anos. E esse dinheiro vai para Brasília e depois a Receita apura e nos devolve todas essas doações de 3%. Esses R$ 30 volta e vem para o município para a gente colocar na nossa conta específica. Você abate no seu Imposto de Renda e ajuda entidades que prestam assistência social. Em Três Lagoas, cinco instituições estão regularizadas para utilizar a verba do fundo. O Hospital Auxiliadora, a Pai de Três Lagoas, Vila Vicentina, Candeias, Missão Salesiana. Vale ressaltar que outras entidades também podem utilizar do fundo. Lembrando sempre que esse recurso precisa ser prestado contas. Ainda não tem o hábito ainda de fazer esse benefício, né? Ainda não consegue verificar que esse dinheiro realmente é empregado. Eu até aproveito para deixar aberto aqui o local. A gente está aqui na Rua Humano Soares 670. A pessoa pode vir aqui conhecer todo o processo. A gente apresenta esse dinheiro que nós já repassamos. A gente tem aqui um relatório fotográfico para apresentar para a pessoa. A pessoa pode ir lá no local, pode ir na Vila Vicentina. Lá nós fizemos um parquinho. O parquinho está lá, pode verificar. A Pai pediu para fazer uma cozinha. A gente deu todos os utensílios. Está lá na cozinha da Pai. A gente fez... O Candeias fez uma sala de informática para as crianças. Ele atende crianças que fazem depois o horário de aula. Vão para lá para o Candeias. Tem uma sala de informática com o dinheiro do CMDCA lá também. Então, todas as entidades... É visível. A pessoa pode ver e vai ver que o dinheiro que ela tirou, que ela doou, ele é realmente investido para a criança e o adolescente. Ela consegue ver isso de forma transparente e ela em loco mesmo. Ela pode ela mesma verificar.